de público agradecimento ao trabalho que o conselheiro Lúcio vem realizando no Congresso Nacional, Senado e Câmara, não fosse o trabalho incansável dele, o suor, o amor à causa, de fato não seria praticamente impossível uma presença tão maciça quanto o Lúcio consegue realizar no Congresso Nacional. Evidentemente, o que ele traz aqui para nós não é a questão de enaltecimento de pessoas, mas sim o resgate daquilo que sempre se faz necessário. Alguém tem que puxar a cola, alguém tem que iniciar. Se nós hoje estamos aqui falando em Jogos Olímpicos é porque nós tivemos um barão de cobertão que iniciou o processo lá atrás, tocou o processo e hoje nós estamos vivenciando essa questão. O que ele traz para nós é que cada um de nós pode ser esse empreendedor. O que ele traz para nós é que cada um de nós pode, no seu município, na sua cidade, no seu estado, realizar esse tipo de mobilização, realizar esse tipo de trabalho. Cada um de nós tem um potencial, cada um de nós conhece outras pessoas e temos que nos mobilizar aproveitando essas oportunidades. Hoje, sem dúvida nenhuma, se torna muito mais fácil essa presença junto a parlamentares e junto ao executivo, porque nós temos uma força institucional. Não só uma força institucional, como nós temos profissionais em cada estado devidamente registrado, o que representa até uma força de voto. Isso a gente não pode deixar de fora. Se o conselheiro Lúcio conseguiu criar a frente parlamentar da atividade física para o desenvolvimento humano, é porque, evidentemente, os parlamentares perceberam que há interesse em estar junto conosco. Não foi uma coisa só gratuita. E nós temos que manter essa força. Essa força significa dizer, criar essas leis municipais, criar essas frentes municipais. O que o Lúcio nos traz aqui é o apelo de que, se possível for, e é sempre bom que assim seja, nós tenhamos as leis federais que possibilitem todo esse trabalho. E, evidentemente, essas leis federais, como ele disse, dependem dessas mobilizações de pressão, e a pressão mesmo o nome, de baixo para cima. Mas também que essas próprias leis possam ser multiplicadas nos seus municípios, nos seus estados. Já temos, por exemplo, três municípios que aprovaram a Semana da Educação Olímpica. Consequentemente, não há necessidade de esperar pela lei federal. Nós podemos criar leis municipais que obriguem ou que determinem que professores de educação física de primeira a quarta série, para ministrar a aula de educação física, seja professor do caso da primeira a quarta série. Assim como hoje já está posto por diversos editais, que para haver a contratação de profissionais, ele tem que estar devidamente registrado. Tudo isso são pequenas ações, o que o Lúcio nos traz é isso. É uma questão de mobilização. A oportunidade que nós estamos usando hoje são os mega-eventos. Os mega-eventos estão aí, vão acontecer, não importa a discussão. O que nós temos que fazer? Denunciar, escrever, falar? Perfeito. Mas vamos tentar aproveitar também a oportunidade, transformar algumas questões que possam, de fato, pelo menos por lei, e vamos deixar bem claro que promulgar a lei não quer dizer que ela vai ser aplicada, ou que ela vai acontecer, ainda precisamos fazer com que ela seja respeitada, porque nós temos muitas leis que não são respeitadas. Aprovamos algumas leis e elas não são cumpridas. Está aí a lei da educação, o direito de todos à educação, e cadê? O direito de toda a saúde e cadê? Então, a questão toda é um trabalho muito intenso que tem que ser feito, no sentido de criar a lei e depois fazer com que ela seja, de fato, cumprida e aplicada. Creio que é isso que é importante o Lúcio nos trazer. A Carla nos traz a questão dessa sustentabilidade, desse movimento, dessa filosofia. O Jorge nos traz essa questão da emoção, que é fundamental e importante, mas vamos juntar tudo isso, fazer com que as leis sejam promulgadas e que a sociedade é que realmente tenha os benefícios. Ou seja, que o olimpismo, a filosofia olímpica, a educação olímpica seja implantada, o esporte enquanto uma responsabilidade social na busca de uma qualidade de vida. Bom, assim começamos, então, os nossos questionamentos. Já temos duas perguntas aqui pela internet, mas eu pergunto se os presentes têm alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma participação. É importante, por favor, é importante ressaltar que Erechim nos deu um exemplo aqui. Fez a mobilização, fez o trabalho, aplicou o trabalho lá da educação olímpica e hoje está sendo o exemplo desta iniciativa em relação a esse trabalho. São esses exemplos, são essas iniciativas, são esse empreendedorismo que nós queremos aproveitar a oportunidade para resgatar. Isto é um dos exemplos desse tipo. Por favor, nome, se apresente para o Biseque e a pergunta. Francisco Canindé, conselheiro do CREF 13, Bahia, Sergipe. Primeiro, eu queria parabenizar os três palestrantes pela brilhante apresentação. Eu penso que, antes de fazer a pergunta, eu queria externar que a gente tem pecado muito, como cidadão, de nunca colocar lá pessoas no poder público que defendam realmente interesses nossos, interesses do profissional de educação física. Na última eleição, agora, na Bahia, nós tentamos eleger um colega, conselheiro, vereador, e no papel tinha diversos apoios e o resultado da eleição foi pífio. Foi um fracasso e a gente não foi corporativista. A gente tem que ser corporativista, temos que eleger pessoas comprometidas, senão vamos ter parlamentares aí, oportunistas, defendendo situações que, nos bastidores, ele fala que concorda com a regulamentação, mas, pessoalmente, ele vai ter mais votos se ele defender situações que venham gerar votos para ele. Então, isso aí, a gente tem que pensar bastante nisso. Eu queria perguntar ao Jorge, que viajou por tantos aí, que fez a analogia com Londres. E eu fico pensando que em Salvador, a gente tem um metrô lá que tem 15 anos e está lá o esqueleto e não sai, não vamos ter uma proposta de um metrô até o aeroporto, que era para a Copa de 2014, dizem que vai sair até 2015, mas nem a licitação ainda foi feita. E aí eu queria ver essa analogia aqui, feita assim, Salvador com Londres, ou se teve experiência com Atenas. Se você teve experiência de ter ido para a Olimpíada de Atenas, a gente sabe que passa Atenas aí, mas eu soube que teve problemas lá também. Não sei se você teve a oportunidade de ir para a Copa 2010 de futebol na África do Sul. Também soube que teve problemas, não sei se você teve essa experiência. Para a colega portuguesa, Ana, Carla, o legado dos jogos, ele com certeza vai acontecer, seja ele de infraestrutura. E aí eu achei interessante a comparação com a questão dos ambientalistas, que alguém falou que eles se preocupam mais com o panda do que com um jovem que passa fome. E você, como estrangeira, que está há 15 anos no Brasil e já vivenciou as dificuldades, não só de infraestrutura, e várias escolas que não têm nem equipamentos, quadra, nem material nenhum, e a questão do salário, essas coisas todas. Se você, como estrangeira, mesmo tendo todo esse legado de infraestrutura, esse legado social que sabe que vai ter, se você opinaria, se fosse a decisão sua, esses bilhões que serão gastos com a Copa do Mundo e a Olimpíada, serem gastos em um fomento. E para o Lúcio, nós tivemos a última conferência em 2010, e nós tivemos algumas diretrizes que não foram deliberadas. A gente não tem poder de deliberar, mas como está o acompanhamento, principalmente na questão do financiamento, porque hoje a gente tem um percentual pela Constituição, para a educação e para a saúde, mas para os postos não se tem isso. Mas a gente conseguiu sair percentuais na conferência. se tem alguma PEC para que esses percentuais sejam de verdade. Você tem provisões em orçamentos, eu já tive a oportunidade de ser gestor de uma secretaria de esportes, e você tinha um provisionamento, mas na prática não tinha recurso, porque para o esporte, primeiro tem que ser saúde, educação, e o esporte... Ainda não. Obrigado. Bem, respondendo a sua pergunta, o Brasil está perdendo uma grande oportunidade de realmente conseguir melhorar o transporte público nas diversas cidades, e não só o transporte público municipal, como também o aeroportuário. Então, nós que viajamos bastante de avião, sabemos que nossos aeroportos estão ruins, e eu, pessoalmente, fico apavorado com a possibilidade durante a Copa do Mundo que vai acontecer com os nossos aeroportos. Eu não estou vendo agilidade suficiente para modernizar e para ter o fluxo de turistas que a gente vai receber para esses mega-eventos. Então, eu fico imaginando no jogo da Copa das Confederações Brasil-Itália, a torcida da Itália com 10 mil pessoas querendo chegar em Salvador de avião para o final de semana. Não tem nem voo para isso, eu não sei como vai ser resolvido. E a mobilidade interna é um absurdo. Tanto em Atenas, Atenas, na realidade, para vocês verem, com todas as crises que teve, construíam um aeroporto moderníssimo para os Jogos Olímpicos de 2004. Eu conheci o antigo aeroporto que estava congestionado, se construiu um aeroporto completamente novo. O transporte interno em Atenas também funcionou. transporte de ônibus, de metrô, eles construíram o tram. Para os locais de Jogos, nós fomos só com transporte público. Eu não consigo visualizar a utilização de transporte público no Rio de Janeiro, por mais que a gente tente. Nós temos visto o metrô da Barra, onde ele vai chegar, vai ter o BRT desse local do metrô até a Vila Olímpica, que vai ser o maior acúmulo de pessoas, eu fico preocupado. Então, essa oportunidade que os gestores estão perdendo de aproveitar as verbas para efetivamente melhorar o transporte público, esse seria um grande legado para as populações das cidades, tanto sede da Copa do Mundo quanto para os Jogos Olímpicos. Já se perdeu a oportunidade no Pan-Americano. Espero que se aproveite o máximo possível, mas realmente é impossível imaginar o que acontece. Agora, por incrível que pareça, em Atlanta foi o pior lugar que teve o transporte público. Estados Unidos, que se gabava de ser a obra-prima, foi o pior lugar. Mesmo a Atenas, mesmo o Fukuoka, no Japão, sempre foi usado o transporte público e funcionou perfeitamente. Professora Carla. Eu vou só dar uma continuidade aqui ao que o Jorge falou, que eu acho que é extremamente importante um olhar outsider. Em relação aos Estados Unidos, efetivamente, a política americana de transporte é completamente divergente da política europeia e da política dos países asiáticos. Os Estados Unidos primam por infraestruturas de autostradas. Ou seja, é o consumo do automóvel. Já na Europa, a aposta foi com a Revolução Industrial na linha ferroviária e depois com a linha de trem, de metrô e de ônibus. Então, o consumo do automóvel não faz parte da política do europeu. Usar o carro é um projeto de fim de semana, de folga, em especial nos países mais evoluídos, a Norte. O Japão, como é um país bastante pequeno, com muita população, não teve saída, teve que optar pelos transportes públicos. E esse, efetivamente, concordo com o Jorge, poderá ser uma grande falha se o Brasil, em especial o Rio, não souberam aproveitar a oportunidade que foi dada. Poderão dizer, ah, a China criou uma linha de metrô que é assim, maravilhosa. Como é que eles, em quatro anos, criaram quilómetros e quilómetros de metrô? A política na China não é igual à política no Brasil. Nós temos que terem atenção nisso. Na China, é um caso à parte. O IOC costuma dizer que a China foi uma Olimpíada que ninguém vai conseguir igualar nos próximos anos. Porque é uma população muito grande, com um poder que é orientado por um partido. Então, as pessoas ou fazem ou fazem. O Brasil ainda tem democracia. E essa democracia dá-nos o direito de agir, de pensar, concordar ou discordar. A grande crítica que o Brasil tem recebido lá fora, em especial em Lausanne, e eu estou a falar diretamente do professor Filipe Bovi, que é conselheiro do IOC, a quem eu entrevistei em 2010, e ele dizia que se o Brasil não melhorar as suas infraestruturas para ter um transporte público de qualidade, a Olimpíada vai ser um fracasso. Vai correr tudo bem, mas vai ser um fracasso. Então, eu concordo com o Jorge. E os dias estão a passar. São mil duzentos e poucos dias. E o Rio, neste momento, está um caos. Eu, para sair da Niterói e chegar à Barra da Tijuca, já demorei cinco horas na conferência Rio-Londres que o Jorge organizou com o professor Lamartine. Os caras da Inglaterra viravam-se para mim e falavam assim, Pô, Carla, você chegou atrasada. O que aconteceu? Falei assim, ó, eu acordei cinco horas da manhã. Eu queria estar aqui às oito horas. Cheguei dez horas. Ele, o quê? Onde é que você vai? Do outro estado? Eu, não. Do outro lado da ponte. Aí, quando eu fui mostrar no Papa, os Inglaterra disseram assim, Pô, assim, não vai dar para vocês organizarem uma Olimpíada. Do outro lado da ponte, para a Barra, é complicado. Mas eu vou responder à pergunta do nosso colega sobre os investimentos. A minha visão é uma visão de sustentabilidade. Todos os mega-eventos, pequenos, grandes, micro, todos os eventos esportivos deveriam ter como base essa construção desse tripé social, econômico e ambiental. E procurar um equilíbrio que fosse o melhor para o local onde está a acontecer o mega-evento. Por exemplo, para a cidade do Rio de Janeiro, o evento já foi atribuído. Não tem como retirar. Tem como retirar? Não tem. Agora vamos tirar a mais-valia disso. Eu acho que essa mais-valia social, concordo plenamente com o Jorge, não está a ser aproveitada. E concordo com o Jorge quando ele diz assim, também não podemos esperar que o poder lá de cima das cúpulas decidam por nós. Vamos nós fazer o nosso papel. E o colega vai-me dizer ao Carla, me desculpe, mas você vem lá de Portugal, onde a sua escola tem instalações. A minha não tem nem uma cobertura. E eu vou lhe dizer o seguinte. O meu pai foi diretor e professor de escola primária, onde educação física não havia. Ele, como formador, aluno de educação física, frequentou quatro anos da faculdade, só não fez o último, ele resolveu impor um tempo por semana de educação física, onde ele próprio administrava para as quatro turmas. Você vai me perguntar qual era o espaço? Eu posso lhe dizer que era horrível, porque eu era a sua assistente com 14 anos de idade. Era pôr os alunos a correr, pôr os alunos a fazer ginástica da época que nós aprendemos antes da aeróbica e fazer o quê? Fazer jogos lúdicos onde o material eram seres humanos, onde o material era uma garrafa de plástico com uma cana em cima e aprendia-se técnica de corrida. O professor Rui Garcia, que já veio aqui várias vezes falar, nos deu aula e nos ensinou. Uma das primeiras aulas ele dizia assim, vocês vão chegar à casa e vão trazer todo o material que vocês têm no lixo. É o quê, professor? É. Jornal, garrafa, pau, tudo que vocês encontraram, tragam-me para cá. E ele montou uma aula, uma aula completa de atletismo para andar em qualquer escola pública. com isto. Com cabo de vassoura. Então, não é que seja impossível. Não é. Isso significa que a gente tem que aceitar essa realidade e pronto, vamos aceitar a realidade, não vamos lutar, não. Significa que temos que fazer o que o Lúcio disse. Sermos bons profissionais, fazermos a nossa parte e exigir melhores condições. E o que eu sinto como alguém que vem de fora e que chegou aqui há 15 anos e quando ia para a entrevista de emprego me diziam assim, você é formada em Educação Física? Você não é formada em Educação Física, me desculpe. Eu, não, sou formada em Educação Física. Sou sim. Não, você fala inglês, espanhol, entende italiano, fala francês. Não, você não é formada em Educação Física. Eu saía escandalizada e não entendia porquê. Vim aprender depois que o profiss... Isto em 1998. Que o profissional de educação Física simplesmente não era valorizado no Brasil. E eu vou dizer uma coisa. Em Portugal, nós só contratamos profissionais só chamávamos profissionais da área do fitness do Brasil. A professora Cátia está aí como exemplo. Para nós, vocês eram uns bambambãs. Quando eu cheguei aqui e vi essa realidade, eu tive que reconhecer que alguma coisa estava errada. Ou nós estávamos errados, profissionais de educação física, e não estávamos a fazer o nosso papel. Bem feito. E acho que com isso, a vossa união em torno de um movimento que fez com que houvesse uma fiscalização ajudou a melhorar, mas não é suficiente. Eu digo-vos já, não adianta dizer assim ao Confefe, fiscaliza aí, ao Crefe, toma conta aí da casa. Nós é que somos os profissionais. Se o nosso colega ao lado não está a fazer o trabalho de casa, nós temos que ser profissionais o suficiente para chamar a atenção do colega. Não é chamar a atenção criticando ou dando queixa. É conversar. É pedir para ele se aprimorar. É mostrar para ele que é possível. Eu era estagiária numa escola em Portugal. Eu posso dizer que eu fui substituir uma professora, digamos assim, eu fui ganhar menos de um quarto do que ela ganhava. Porque eu era estagiária. E ela era professora efetiva. E nas escolas, conforme o ano que tu progrides, na carreira tu ganhas mais. E eu fui substituir essa professora que tinha ido para o Ministério da Educação. Quando eu cheguei lá, levei meus planos de aula. Eu tinha sete turmas. Eu tinha três aulas por semana de cada turma. Cada turma tinha um plano de aula escrito, impresso, na fotocopiadora. Cada aluno tinha uma ficha, anamnésia, de três páginas que eles tinham que preencher na primeira aula. Eu tenho ainda isso comigo? Todos eles tinham que preencher. Eu não começava a minha planificação anual sem fazer uma avaliação que durava duas semanas a todas as modalidades que eu tinha que dar naquele ano letivo. E depois disso é que eu planejava. Fazia um plano. Não havia uma única aula que eu não levasse um papel. Mas meus coisos cá olhavam. O que tu estás a fazer com esse papel na mão? Tu vais dar aula com o papel na mão? Não. Isto é o meu guia. Se vocês já sabem de cabeça, maravilha. Mas eu preciso de um guia. Eu tenho que planear uma aula. A aula tem princípio, meio e fim. Você sabe o que aconteceu? Na hora da avaliação, alguns professores que não eram de educação física me pressionaram porque existe avaliação em Portugal em educação física para que eu subisse a nota de determinada turma. Que eram os alunos que não eram bons fisicamente, mas eram os que tiravam melhores notas a portuguesa e a matemática. Eu fui pressionada da estagiária e eu virei-me para a mesa de professores e disse assim, vocês querem subir as notas desta turma? Está aqui a minha proposta. Estejam à vontade. Alterem. Só que eu vou solicitar imediatamente num conselho científico da escola para fazer a reunião das outras duas turmas de décimo ano porque eu vou ter que subir as notas das outras duas turmas e vou ter que arrebentar a escala porque estes alunos não merecem mais do que isto. Para uma aluna estagiária o preço foi caro. Mas é preciso, como o Alúcio diz, ter coragem para fazer isso. E vocês têm essa capacidade. Então, o meu desafio para você na Bahia é que tenha coragem de ser diferente, de agir de forma diferente no seu espaço. Obrigada. Conselheiro Lúcio, solicito... Solicito que faça a resposta, proceda a resposta ao colega e já aproveite e faça o questionamento que eu lhe entreguei pela internet por gentileza. Ok. Bom, pela ordem, querido Francisco Carindé, é lá da terra do deputado José Rocha, que eu citei, é presidente da Comissão de Turismo e Desporto, está conosco no Movimento da Frente. nós trabalhamos na Conferência Nacional de Esporte durante alguns anos. Foram três conferências. E essa última conferência, ela foi um sucesso de propósito sérias e boas. Aprovamos coisas que realmente poderiam fazer a diferença para a sociedade brasileira e na política pública de esporte. Infelizmente, não sei exatamente por que, falta a coragem que a professora que me antecedeu acabou de falar ao Ministério do Esporte, que até agora não aplicou as políticas públicas aprovadas na conferência que eles propuseram realizar. Nós tivemos discussões municipais, estaduais e a federal. Essas discussões democratizadas no Brasil inteiro levaram propostas e aprovaram em votação final e essas propostas estão engavetadas no Ministério do Esporte. Culpa de quem? Bom, eu apelo ao Ministro do Esporte que busque ver culpa de quem e que faça com que essas políticas sejam aprovadas. Agora, também, nossa, cadê a cobrança? Cadê toda aquela massa de pessoas que estavam lá na Conferência Nacional do Esporte cobrando, mandando e-mail, mandando carta, ligando para a imprensa, falando com o deputado, falando com o jornalista que conhece na sua cidade, faz aí uma matéria que nós aprovamos tal coisa. Nós não cobramos. Bom, cobrou é fácil, põe na gaveta, isso aqui não me interessa, se eu botar isso aqui vai diminuir o número de pessoas que eu posso empregar no meu ministério. Se eu botar isso aqui, eu vou ter que aumentar o salário e não vou fazer menos, vou ter que fazer menos projeto segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, porque eu coloco um saláriozinho de 200 reais para pagar quem não é formado. Então, para eu botar quem é formado lá que o Conselho está no nosso pé fiscalizando, eu estou... na aprovação da Conferência Nacional de Esporte, esses assuntos foram tratados, mas não é de interesse político apresentar, porque se fosse, o Ministério do Esporte já tinha feito. E o pior, não tivemos Conferência de Esporte no ano passado, mas já está prometido pelo ministro, o ministro fechou o ano prometendo que vai fazer a Conferência Nacional de Esporte esse ano, ou seja, vai fazer a Municipal, a Estadual e a Federal de novo. Para quê? Para gastar o nosso dinheiro só para isso, para pagar palestrante, para gastar hospedagem, porque o que foi aprovado não foi implantado, o que garante que toda essa discussão que vamos fazer de novo esse ano vai ser implantada? Então, Francisco Canindé, meu querido mestre, as expectativas não são muito positivas para essa situação, não. as decisões votadas e aprovadas na Conferência Nacional de Esporte não são respeitadas pela autoridade que deveria respeitar. Agora, nós também precisamos cobrar um pouco mais para que eles façam o que tem que ser feito. Aqui na pergunta do colega, Edmar Fonseca, eu não consigo ver de onde ele é, graduado do Rio de Janeiro? Ah, do Rio. Eu já até tinha escrito aqui, perdão, obrigado, professora. Do Rio de Janeiro, ele é de pós-graduação, diretor de pós-graduação de uma universidade, e ele pergunta qual o papel da universidade nesse trabalho de aprovação da lei do ciclo olímpico. Até porque a própria lei de pesquisa no país não reconhece o esporte como uma área afim. A lei que vala em pesquisa não valoriza o esporte como área de pesquisa. E um país que quer sediar eventos internacionais esportivos, a maior lei, a legislação, embora isso tenha sido bem maquiado agora com o Prêmio Jovem Cientista, que é o maior prêmio na ciência do país, e o Prêmio Jovem Cientista entregou essa discussão ao esporte, abriu como tema o esporte e seus avanços tecnológicos, e um profissional de educação física brilhantemente apresentou uma dessas pesquisas que provavelmente a professora foi questionada por falar outras línguas e por se vestir bem, você não tem o perfil de professor de educação física, a mesma coisa deve estar acontecendo com o Rodrigo, que ele faz pesquisa em genética. E eu ouvi, mas ele é médico de parlamentar. Como assim ele faz pesquisa em genética? Nós estamos preparando uma discussão sobre o projeto dele, ele já foi na Câmara fazer uma audiência e um seminário, ele foi palestrante um seminário que nós organizamos sobre doping no esporte e agora estou tentando, estamos nós o conselho para divulgar cada vez mais essa brilhante ação do profissional de educação física e dois parlamentares na verdade perguntaram, mas como assim pesquisa em genética? Como assim ele ganhou? Primeiro que o parlamentar devia saber do prêmio jovem cientista, o maior prêmio de ciência no esporte, aliás, de ciência no Brasil. Bom, eles não sabiam e se assustaram por ter sido um profissional de educação física, o Rodrigo de São Paulo, quem ganhou o principal prêmio de ciência no Brasil esse ano, no ano que passou, recebendo o prêmio das mãos da nossa presidente Dilma Rousseff, todos ficamos muito felizes, é a quarta vez que no Brasil, em toda a história do Brasil, é a quarta vez apenas que um profissional de educação física, professor de extrema importância, profissão de extrema importância para o país, é só a quarta vez que essa categoria profissional é recebida por um presidente nesse país. É só a quarta vez. Bom, é claro que nas outras vezes o conselho estava envolvido. Parabéns ao Rodrigo por isso. O papel da universidade contribuiu no livro, foram 37 universidades presentes. Tem que divulgar esse livro, tem que voltar às discussões, abrir as pesquisas, o senhor, querido Edmar, querido Edmar, o senhor tem nas mãos uma universidade, o senhor faz a gestão, ajude-nos a fazer a discussão lá e a cobrar do CNPq, a cobrar do Ministério de Ciência e Tecnologia, dar a devida importância alterando a própria legislação que dê o esporte fora dos temas possíveis de serem pesquisados. e tenha certeza que o senhor tem nessa missão o sistema Confefe-Crefes como parceiro. Conselheiro Jorge, para proceder ao questionamento que veio pela internet para o Bisec. O questionamento é do acadêmico Rafael do Nascimento, acadêmico da Educação Física da Uni Andrade de Curitiba. Ele pergunta que eu citei a preocupação dos ingleses referente à descontinuidade do legado olímpico ou à continuidade do legado olímpico e ele pergunta como a gente avalia isso do Brasil. No final da minha fala eu coloquei de forma muito clara, infelizmente, apesar de todos os esforços do Confefe, da Academia Olímpica Brasileira, de muitos de nós tentarem sensibilizar o executivo da importância do investimento em educação olímpica e nos legados sócio-educacionais de se criar uma política pública para a educação olímpica, para a diversidade de cultura esportiva, a gente percebe que não existe interesse do executivo. Infelizmente, outro dia um colega nosso comentou que as secretarias de esporte normalmente dentro da composição das prefeituras é a secretaria que é usada como moeda de troca e não como prioridade. Então, toma, é esporte, dá para aquele partido lá que ele vai dar um voto para a gente e não tem verba, não tem recursos. E mesmo os secretários de esporte que assumem essa secretaria não se preocupam em mostrar serviço e fazer uma proposta perene para a população, para a juventude do seu município. É importante haver a integração do Ministério da Educação com o Ministério dos Esportes. Nós sabemos que existem propostas, como eu disse, a Confederação Brasileira do Atletismo tem sido recebida pelo Ministério da Educação, existe um projeto da implantação, por exemplo, de mini-atletismo em todas as escolas do Projeto Mais Educação, que é um projeto muito bem-vindo, tem outras atividades que o Ministério da Educação está preocupado com a área de esporte e agora estão se conversando com o Ministério dos Esportes. Mas isso tem que acontecer em todos os municípios e em todos os estados. A gente tem conhecimento que tem estado que não se fala o Ministério da Educação como o Secretário da Educação com o Esporte. Isso é um absurdo. Que legado nós vamos deixar em cima disso? Então é importante existir vontade política e ela só vai existir, como disse o Lúcio, como disse a Carla, se a gente pressionar, se houver a pressão dos profissionais de educação física nesse sentido e perceber a importância, a oportunidade que nós estamos tendo de efetivamente desenvolver a cultura esportiva nesse país e, consequentemente, os hábitos de vida saudável e uma melhor saúde da população. Recebemos, na verdade, um intenso questionamento. É importante respeitar o que veio pela internet do profissional Edgar Fonseca. Boa noite a todos. Saudações aos esportistas. Começo pedindo desculpas por casos que já tenha comentado na primeira hora da mesa, mas no Rio de Janeiro chove bastante e já mostra as limitações da mobilidade para 2016. aos integrantes da mesa, busco continuidade e intervenção quanto à pergunta de ontem que levanta a implementação da educação olímpica e o legado nas instituições de ensino superior, pois deixo o questionamento quanto ao legado olímpico na profissão, pois, perante as explanações de políticas públicas do esporte, não vejo o engajamento dos profissionais nas esferas políticas, principalmente na juventude. Com isso, como a mesa exploraria a educação olímpica para balizar ou tomar o encaminho nas licenciaturas com os palestrantes, mencionou ontem. Como confere a FVI de educação olímpica, não teria as necessidades de licenciatura para diferenciar as grades do bacharelado nas IES para gestão escolar, ou talvez investir em uma conferência nacional de educação física para tratar a educação olímpica na graduação para uma possível legado na profissão e não apenas na escola ou sociedade. A educação física é importante desde o ensino infantil, todos concordamos, mas primeiro precisamos ter profissionais preparados para a sociedade, não apenas atender programas políticos ou mercantis, pois em destacar a profissão é necessário uma boa representação na ponta do processo para a atenção dos resultados. Bom, creio que a professora Carla já respondeu essa questão quando ela mencionou o colega da Bahia e aqui fala na questão da mobilização. Esse é um ponto fundamental, o conselheiro Lúcio já ressaltou e vai ressaltar sempre esta necessidade, não é à toa que nós tivemos a presença do prefeito e do deputado do prefeito da cidade de Foz do Iguaçu e do deputado João Arruda na abertura e sim o reconhecimento da importância do profissional na alocação física, o que é necessário é essa mobilização e esse processo. A última pergunta, a última manifestação que vem do professor Gilberto Martins, boa noite a todos os colegas que aí estão, desde já parabenizo a todos envolvidos neste congresso, desde os palestrantes aos que trabalham no apoio, aos que filmam e manejam os equipamentos para a boa transmissão deste evento e para alguém como eu que não pôde estar presente fisicamente mas que teve o prazer de vencer isso virtualmente, parabenizo a todos e que todos nós profissionais possamos juntos através da mobilização sugerida vencermos valorizando nessa classe. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Bom, estamos no tempo do encerramento e quero parabenizar acompanhando aqui a transmissão dos profissionais que aqui estiveram colaborando nessa transmissão. Pedi desculpas à mesa porque infelizmente o certificado não me foi entregue aqui para que eu pudesse passar a vocês mas tenho certeza que farei chegar às mãos de vocês se não amanhã de manhã com toda certeza pelo correio farei entregar infelizmente foi um pequeno lápis que nós tivemos aqui mas sem dúvida nenhuma a contribuição de vocês as falas de vocês as palestras de vocês as respostas de vocês não só sensibilizaram os presentes como aqueles que nos acompanham virtualmente mas principalmente reacenderam ou mantiveram a chama acesa das questões da filosofia do olimpismo da questão da amizade da questão da paz da questão da sustentabilidade social e econômica e evidentemente a importância de termos o esporte conduzido por profissionais de educação física como a ferramenta que pode contribuir para um Brasil maior. Agradeço de coração a contribuição ao trabalho de todos vocês agradeço a presença de todos aqueles que nos acompanham nesse terceiro dia até o presente momento e evidentemente aqueles que nos acompanham virtualmente esperando vê-los o ano que vem em 2014 em mais essa jornada. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.